O projeto Comunicação Itinerante de Integração do Rio-São Francisco leva informações para os moradores dos 17 municípios onde há obras do empreendimento. Cerca de 3.200 pessoas foram atendidas entre fevereiro e setembro deste ano. O objetivo é esclarecer dúvidas da população sobre o projeto de integração do Rio e divulgar o andamento das obras, que até o momento registra quase 79% de execução. A previsão é de que o projeto de integração fique pronto no final do próximo ano.